E mais um acidente trágico marcou o feriadão de carnaval no Rio Grande do Sul. Dessa vez, a vítima foi um casal. É a violência das estradas gaúchas. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 42 na estrada do mar. O carro em que o casal estava vinha da rótula de saída de Capão Novo em direção à estrada do mar quando foi atingido na lateral. Bianca Vedana, de 23 anos, e Gabriel Rinsa, de 29, morreram na hora. A jovem era estudante de publicidade em uma faculdade da Zona Sul de Porto Alegre. Gabriel era professor na mesma faculdade. O outro carro envolvido no acidente trafegava em direção a Torres e o motorista não ficou ferido. As causas da colisão serão investigadas.